Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todas vocês estejam bem, eu sei que eu tô devendo esse vídeo pra vocês aqui que eu ia trazer no sábado, porém que aconteceu, meu final de semana foi um pouco corrido depois que eu lancei aquele vídeo pra vocês e eu comecei a capa de bujão ali na sexta-feira, porém aí no sábado e no domingo eu não consegui trabalhar, por causa que foi um pouco corrido aqui em casa, teve visita, eu tive que sair, fui lá no meu pai que fazia tempo que eu não ia, e aí terminei e finalizei ela no domingo, segunda de manhã, porém eu ia gravar pra vocês segunda tarde e as gurias estavam me incomodando, me interditando, como a gente fala na brincadeira, claro né, pra enfeitar logo pro Natal, porque as outras casas já estavam cheias de luzinhas e aqui em casa eu não tinha arrumado ainda, e aí eu tinha uma luzinha ali bem pobrezinha, só ali da porta, e aí eu queria colocar lá nos pilares da área, toda a volta a luzinha, então a gente tá, então vamos, eu tinha mais umas coisas pra fazer no centro, aí fui no centro, comprei as luzinhas, comprei mais uns enfeites, a gente caminhou, caminhou e achou, ficou bem simplesinha, não ficou muita coisa, mas ficou bem legal, tá, a casa ali é bem simplesinha na frente, mas tinha que ter os enfeites de Natal que elas queriam, então fui e comprei, ontem pessoal, aí eu comecei aquela passadeira lá, é o jogo de cozinha da cliente, são duas passadeiras grandes e duas pequenas, provavelmente vai ter passo a passo pra vocês, porque eu acho que ela vai ficar um pouco diferente, então provavelmente eu vou gravar passo a passo pra vocês, porque eu tenho um encomendo, então já aproveito pra gravar pra vocês, depois que eu fizer uma grande e uma pequena, eu vou ver se eu, se der tempo, eu gravo passo a passo pra vocês da segunda peça, né, que são quatro, duas grandes e duas pequenas, e aí gravei, depois a tarde, eu disse, não, vamos lá colocar os enfeites, aí eu fui lá, lavei a área, primeiro, lavei, organizei tudo e comecei a colocar, pessoal, eu me enrolei tanto pra colocar aquelas luzinhas lá do jeito que eu queria, acabou que ela não deu no tamanho, coloquei de um jeito que não deu, tive que desmanchar, fazer de novo, e era um sobe e desce, escada, depois eu passei ele pro pinheiro, de verdade, que eu tenho ali na rua, e aí acabou que foi a tarde toda, e eu não consegui gravar pra vocês, então eu tô gravando agora, provavelmente esse vídeo vai sair mais tarde aí pra vocês, mas eu vou gravar agora pra vocês, então a capa de bujão. Depois que eu mostrar a capa de bujão pra vocês, eu vou mostrar como ficou os enfeites ali na rua, tá? Então, primeiro eu vou mostrar todo o vlog aqui pra vocês, porque eu sei que tem gente que tá aqui pelo crochê, então primeiro eu vou mostrar, tá? Tem um videozinho que eu gravei ali no bujão, então eu vou mostrar aqui pra vocês a todos os detalhes, depois eu vou colocar o videozinho ali que eu gravei no bujão pra vocês verem como ficou. Essa capa de bujão aqui, ela é um pouquinho aberta, então aparece o bujão mais, mas é linda, esse passo a passo aqui não tem no meu canal, mas eu vou deixar na descrição onde tem pra vocês, eu vou passar aqui pra vocês o que vocês vão gastar e algumas alterações que eu fiz. Então, olha que linda que é, eu fiz aqui alterações no bico de acabamento em relação ao passo a passo, lá é uma capa de bujão colorida que ela faz, eu me esqueci o nome do canal, mas vai tá aí na descrição pra vocês. Como que eu fiz aqui a parte de cima? Eu fiz que nem ela faz aqui a parte de cima, igual, porém aqui ó, eu fiz as sete, são uma, duas, três, são seis carreiras eu fiz aqui na parte de cima. Quando ela começou a descer aqui ó, que ela fez aqui essa parte, na sétima carreira eu peguei na correntinha de trás e vim fazendo esse detalhe aqui depois. Esse detalhe, pessoal, é assim ó, ele é um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha e fica esse detalhe. Aqui em cima eu atravessei um cordão de barbante aqui ó, coloquei aqui, são quatro pérolas, aqui na parte de cima as duas pérolas de dez milímetros, aí a cliente vai regular. E aqui ó, onde, aqui nessa parte ó, pra vocês verem que tem atravessado aqui um cordão de correntinhas também. Essa parte diferente que eu fiz, porque a cliente se ela quer deixar a capa, a saia mais justa e ficar bem uma saia, ela vai regular aqui ó. Então, ela vai regular do jeito que ela quiser, quer deixar mais reta? Vai, dá pra deixar também, vai dar pra regular. Aqui nessa parte de baixo eu não coloco, porque fica bem fechadinho, eu não achei necessidade de colocar, mas se vocês quiserem dá pra colocar também, que nem a moça coloca lá, tá? E aí, aqui pra baixo é igual, apenas o bico de acabamento aqui que eu fiz diferente. Eu fiz as mesmas vinte carreiras que ela fez lá, na carreira de número vinte, eu fiz aqui uma carreira de verde trevo, porque essa capa de budijão, gente, é da mesma cliente lá do bandou que eu gravei cru com verde, lembram? Pra quem não viu, vai tá aqui na descrição também e aqui nos cards. Aí, eu coloquei na carreira de número vinte, eu fiz com verde trevo e depois voltei com o cru e fiz esse bico de acabamento aqui. Quanto que eu gastei pra fazer essa capa, pessoal? Essa capa vai seiscentos gramas pra fazer, vai depender da tensão do ponto de vocês, se vocês tiverem que fazer mais, vai um pouco mais de seiscentos gramas se vocês forem fazer só com o cru. Então, aqui eu gastei quinhentas e cinquenta gramas de cru, porque eu usei cinquenta gramas de verde aqui pra fazer essa parte, a parte de lá. Então, a minha capa ficou pesando, pessoal, aí pra ser mais precisa, quinhentas e noventa e oito gramas, então quase seiscentos gramas pra fazer essa capa de budijão. Então, é uma capa de budijão que, capa de budijão, gente, não é muito econômica pra quem vai fazer, tá? Gasta bastante, se vocês forem abrir ela assim, é do tamanho de uma passadeira, então gasta bastante mesmo. Por quanto que eu vendi essa capa aqui de budijão, pessoal? Eu vendi ela por setenta reais, setenta reais assim, simples, quando eu coloco flores, aí depende muito do modelo da capa que vocês vão fazer, mas tem capas minhas que valem até cem reais por conta dos detalhes de flores, que às vezes eu coloco bastante, então é desse preço aí, de setenta a cem, vai depender do modelo, porque capa de budijão, gente, engana, aqui é fio seis, tá? Então, capa de budijão engana, eu usei agulha treze e meio, então ela engana, parece que vai ser econômica, mas acaba não sendo, tá? E demora um pouquinho pra fazer, então esse é o valor. Vai tá aqui agora a seguir o vídeo, pra vocês verem como ficou no budijão. Depois do vídeo, eu vou mostrar ali fora pra vocês como ficou a área ali enfeitada, então pra quem gosta desse tipo de vídeo, vai me acompanhando aí até o final, tá? Eu sei que meu canal é de crochê, mas eu gosto, tô mostrando aí aos poucos pra vocês alguma coisa que eu vou fazendo aí no dia a dia, por isso que às vezes não sai tanto vídeo constante aqui, porque eu tenho duas filhas e aí é bem complicadinho às vezes, então, por isso que às vezes acaba atrasando aí os vídeos. Se Deus quiser, então, vai sair lá um passo a passo pra vocês vão ver como é que vai ficar aquela passadeira, em seguida eu mostro aqui pra vocês como ela ficou, tá, pessoal? Então, vai me assistindo aí até o final, se você ficar até o final, me comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem mais vídeos sobre esse. Então, aqui, o crochê em si, acho que eu já passei todas as informações pra vocês, se eu esqueci de passar alguma informação, me pergunta aí nos comentários, tá? Então, vai tá aí na descrição pra vocês o passo a passo dessa linda peça. Tchau, tchau, tchau. Gente, agora de dia vai ficar um pouco ruim de vocês visualizar porque tá de dia, né? Eu vou deixar um videozinho aí no final pra vocês a filmagem que eu fiz ontem à noite. Então, parece fácil, mas eu fiquei um tempão colocando isso aqui pra regular o tamanho certinho que eu queria, tá? Aproveitando, quero mostrar pra vocês, pessoal, esse cantinho aqui que eu adoro, olhem pra vocês verem. As minhas suculentas que a gente chama, estão tão lindas, olhem pra vocês verem. Lindas, esses vasos aqui, precisa pintar, né? Eu adoro eles, foi minha mãe que fez pra mim de cimento. Então, agora eu quero pintar eles de novo. Essa aqui numa cuia de chimarrão, pra quem não conhece aqui no sul. Por que que tá plantar? Pra quem não conhece fora do Rio Grande do Sul, né? Aqui o chimarrão, o mate do gaúcho. E aí, essa cuia aqui, pessoal, foi a primeira cuia que eu e meu marido compramos quando a gente casou. Quero até um pouquinho de água aqui, que eu aguei recém, coloquei água. Então, foi a primeira cuia que a gente teve. E eu fiquei com pena de jogar fora, ela tava bem velhinha aqui. E aí, eu fiquei com pena de jogar fora, como foi a primeira, e plantei essa linda suculenta nela. Tá tão linda, pessoal, olhem pra vocês verem. E aí, agora eu quero passar um verniz nela aqui. Não quis jogar fora, fiquei com dó. Estão assim nesse banco, naquele toquinho lá. Por causa, também quero passar verniz naquele toquinho lá, sabe? Pra ficar bem legal. Estão assim, porque meu pátio ainda tá aberto. E aí, de vez em quando, os bichos vêm aqui e mexem. Até os meus cachorros, às vezes, vêm aqui mexer. E aí, eu deixo mais no altinho, assim, pra não ter perigo, né? Essa aqui tá tão linda, são duas qualidades. Essa aqui é tipo uma arvorezinha, olha que linda. E aqui, essa aqui. Então, voltando aqui pros enfeites de Natal, pessoal. Esse pinheiro aqui, ele é de verdade. Por isso que ele tá descabelado assim. Lá dentro de casa, é um pouco pequeno pra mim, tem um pinheiro. Eu quero comprar um ano que vem. Se Deus quiser, eu vou estar na casa maior. Um pinheiro maior. Então, eu aproveitei pra enfeitar ele. Esse pinheirinho aqui, faz tempo que a minha amiga me deu. Era desse tamanho assim. E como as casas que eu morava não eram minhas, eu não quis plantar no chão. Porque eu ia embora e ia acabar ficando. Então, eu plantei num vaso, ele bem pequenininho, ele já tá bem grande. Deu até pra enfeitar, as gurias me ajudaram. Elas ficaram bem faceira, enfeitando. A estrela aqui, eu fui emendando palitos de churrasco, ó. Passando fita crepe. E coloquei até uma estrela lá em cima. Então, cheia de enfeites aqui, ó. Então, esses enfeites aqui, cada ano eu compro um pouco. Hoje, esse ano, ela ficou bem cheinha. Cada ano, ela cresce um pouco, né. Já é segundo ano que eu enfeito esse pinheiro. O Papai Noel tá de costa pra vocês. Que feio, Papai Noel. Olhem pra vocês verem. Essas aqui, é uns raminhos que eu comprei artificial. Da flor de Natal. Coloquei aqui. Esse aqui, é uma suculenta de verdade. Minha mãe me deu também. Olha que linda que ela tá. E aí, parece uma estrela. Eu deixei ela aqui também. Ela fica aqui, aliás, tá. Eu não deixo no chão também. Porque eu nem posso fazer canteiro, plantar no chão. Ainda por conta que o pátio tá aberto. A gente tá em construção. Acaba que, às vezes, acaba amassando. Colocando os materiais em cima. Então, por isso que tá tudo assim no vaso. Esse vaso tá precisando até trocar. Aqui em cima, pessoal. Fazia tempo que eu queria achar essa escadinha com os Papais Noéis. Olha que lindo. A parede falta rebocar, tá. A gente focou em terminar lá dentro. Colocar piso. Deixar tudo arrumadinho lá dentro pra gente parar. E aqui a gente só sarapicou a parede. Então, tá bem feinha ainda. Mas, as gurias queriam um tanto mais enfeites. Então, eu resolvi comprar. Fazia tempo que eu queria, coloquei. Como eu disse, pode tá. Não tá acabada, mas... Mas, a gente tem que enfeitar, né. Coloquei as luzinhas aqui na minha porta também. Essa grilanda aqui eu achei pequena. Então, provavelmente, se eu achar outra maiorzinha, eu vou trocar. Faz tempo que eu tenho ela. Então, eu vou... Acho que eu vou trocar essa grilanda. Não vai ficar essa. Porque eu achei muito pequena. Por tanto de luzinhas que ficou. E esses aqui. Então, acho que eu vou trocar. E lá em cima, fazia tempo que eu queria um Papai Noel na balança. Eu achei aquele ali pequeno. Mas, tinha um grande. Mas, era bem mais feio. E mais caro. Então, eu resolvi pegar aquele pequenininho lá mesmo. Não é tão pequenininho. Ficou bem legal lá em cima. Quarenta reais foi cada um deles. Quarenta esse. Quarenta esse. Então, na verdade, era quarenta e cinco. Só que ele tava descolando. Aí, a moça me fez um desconto. Eu colei. E aquele lá acabou saindo por quarenta e cinco também. Porque eu peguei os dois. Então, ficou bem legal. Então, como eu falei pra vocês. Falta acabar ainda. Aqui o reboco lá em cima também tá bem feio. Pra quem não viu o outro vídeo da casa que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Vou deixar na descrição pra vocês verem. Aquela casa lá é enorme. Hoje, os pedreiros tão colocando a madeira. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Eu vou baixar um pouquinho. Tá lá. Tão colocando a madeira. Acho que hoje de tarde, se Deus quiser, eles vão terminar. Amanhã, provavelmente, vão começar a colocar os brasilites. Graças a Deus. Então, pra quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem a casa lá. Por isso que eu digo que essa casa aqui é um acampamento. Então, por isso que tá mal acabada, sim. É um acampamento. Lá, sim. Se Deus quiser, vai ficar show de bola. Então, com a imagem aqui já de Feliz Natal, vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu deixei pra gravar essa parte mais pro finalzinho, porque eu sei que o canal é de crochê. Mas eu tô mostrando assim pra vocês um pouco do meu dia a dia também, tá? Pra quem tá gostando e quer ver mais vídeos tipo esse, eu tava pensando em gravar o crochê no início. Pra quem tá aqui me acompanhando pelo crochê, olha ali o crochê. E aí, depois, pro final, eu coloco alguma coisa do tipo. Vou mostrando a casa lá pra vocês como tá ficando. Depois eu quero mostrar pra vocês quando eu começar a organizar lá dentro, comprar os móveis novos, enfim. Que vai ser mais pelo ano que vem. Quem viu o vídeo anterior entende por que vai ser o ano que vem. Ainda é fevereiro do ano que vem. Então, se você tem curiosidade, vai lá olhar o outro vídeo pra entender melhor. E aí, ir gravando isso mais pro final pra vocês. Então, quem gosta só do crochê vai acompanhar o início ali do crochê. Tudo, sempre os vlogs, passando valor de venda pra vocês, gastos, passo a passo, assim como eu fiz agora com a capa do bijão. E mais pro final, um videozinho assim. Então, pra quem gosta, assiste o início, depois pula o fim. E pra quem gosta dos dois, assiste aí até o final e deixe seu like. E me comenta aí se vocês estão gostando desses dois últimos vídeos que eu trouxe pra vocês aqui. Se vocês querem mais vídeos sobre esse passo a passo, vai ter também. Como eu mostrei lá pra vocês, a passadeira, o bico de acabamento vai ser um pouco diferente. Então, talvez, provavelmente, eu traga passo a passo pra vocês. Por quê? Porque eu tenho encomenda daquela passadeira. São quatro, são duas pequenas e duas grandes. Então, provavelmente, vai ter passo a passo pra vocês, se Deus quiser, semana que vem. Vamos ver como é que vai desenrolar ali, como é que ela vai ficar. Então, me acompanha aí. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder. Então, vai tá aí no final do vídeo as luzinhas acesas pra vocês. Vou mostrar pra vocês como ficou a noite. E também o videozinho da capa do bujão, como ficou no bujão de gás. Primeiro o do bujão de gás, depois as luzinhas, então. Então, um beijo muito grande pra todas vocês. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!